Esse cara quer comprar o cavalo aí, cara. Eu já falei, quiser 300, 400 mil reais. Faça, faça daqui, mano. Então, tá, então. Já tem ninguém que me dê o cavalo pra mim. Vai dar o cavalo pra mim, tá achando cavalo de graça. É importante que eu devolvi o cavalo pro verdadeiro dono. Devolviu não, você apoiou o do cara lá. Ah, foi pro Luiz. Senhoras, tem um bonde. Vou embora. Ô, já tive uma ideia, peraí, 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 tive uma ideia. É aquilo mesmo que cê tá pensando. É aquilo mesmo que cê tá pensando. É aquilo mesmo que cê tá pensando. Vai, 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 bordou o policial, bordou o policial. Nossa, nossa, joga, joga no policial ou joga bosta? Joga bosta lá, tô acertando o policial. Nossa, acertou o golpe, velho. Olha lá, ninguém, nossa, tem bosta nas costas do policial, velho. Nossa, mano. Jogaram bosta no policial. Caraca, mano. Ô, cês é louco, velho. E se ele voltar aqui, ó? O que é o bosta aqui? E se ele voltar aqui, ó? Ele vai ser louco. Se ele voltar aqui, ele vai jogar bosta ali de novo, velho. Não. Nossa. Ô, pelo amor de Deus. Se ele voltar aqui, ele vai jogar bosta ali de novo. Pelo amor de Deus, mano. O seis sete, ó. Jogou. Ô, o Miquinho também teve uma ideia muito ruim, mano. Vou lá, lavar a roupa. Não, não. Meu Deus, hein, cara. Vai, vai, lavar a roupa, né? Vai, lavar o corpo. Vai, lavar o corpo. Vai, lavar. Que, viu? Você relava, mano. Olha lá, calava direito, ó. Nem relava, vai tomar. Aí, Arthur. O que que foi, seis sete? Ai, será que eu coloco na água do cavalo? Que bom, gente, viu? Vai, filho, vai. Vamos ver, vai. Isso que é água do cavalo, seis sete. Vai, filho. Vamos lá, então. Tá pra contar uma limpezinha, hein? Tá pra contar uma limpezinha, hein, seis sete. Ah, ela já limpou. Tá limpinha. Você tá vendo o fundo? Não, tá limpinha. Não, assim, mais moleque. Tô tomando, vai. Tô tomando, hein? Tô tomando, vai. Não, não. Ah, a balada aqui, viu? A caixa do cavalo é... Vai, Arthur, vai fazer o garfo. Deixa eu ver se a gente não bate em um estivar. Quer ter. Ó, não, não. Ô, o que que bateu? O que que foi, seis sete? O cara fez o engraçado do cavalo, assim. Mas a água do cavalo é água do rio. Ele não tá fazendo nada, 6x7. A água do cavalo é água do rio. Não, tu vai andar de cavalo aqui. Não vai andar de cavalo aqui. Não vai andar nada não. O que você tá arrumando aí também? 6x7 já falou que você não quer. Olha ali, 6x7. Eu tô tirando o silo. Olha ali pra você ver, 6x7. Olha ali pra você ver, 6x7. Tô tirando o silo. Mas por que você jogou boss no policial? Ele jogou no silo, porra. Não é pra mexer, eu tô pedindo pra você emparrar o cavalo. Eu tô. Por que você jogou boss pro sal? Fih, você vai ver se esse sargento voltar aqui, Fih. Eu não, porque o soldado Luiz tá aqui, mano. Vocês sabem? Você tá ou não? Você conversou com ele na delegacia? O soldado Luiz deu um cor nele, ó. Conversou com ele na delegacia? O soldado Luiz puxou o pé dele assim, ó. Ah, por isso que rasgou o símbolo lá? É. Tem gente tentando pegar meu cavalo aqui. Por que? Mas é do peão, não é? Quem é que é o peão? O cavalo. O policial deu pra ele o cavalo. O sargento deu o cavalo pra ele. Tem gente roubando aqui, ó. Ô peão, quem que tá mexendo aqui é você? O professor aqui. O cheiro que deu bagulho dele? O chacinho. Será que não foi um pincel? É senhor, você dá uma tombada aqui, arrebenta esse bagulho aqui. Olha lá o sargento, olha lá o carro dele. É sim, ó. Ele veio disfarçado. Ele veio disfarçado aqui. Falei pra vocês, falei pra vocês ficarem espertos. Mandei vocês jogarem bosta nele. E você vim aqui agora com arma? Eu também vou embora. Eu vou embora. Manda salve aí pra alguém aí, mano. O Wellington e o Breno... Não sei se é Breno Correio ou se é Breno Silva. Tamo junto. Não, eu quero mandar um salve aí pra... o Renato Marquete aí, pro Renato Merlotti. Pra Gabriela aí. Só manda salve pra eles, gigante. Pra Gabriela Silva. Pra quem mais? O João Teodoro. E pra Júlia Silva. Rabiando? Rabiando aí. Esse dia me deu uma divisão de 10. Aí sim, o brabo. E o seu, peão? Você tá em São Paulo? Você sabe o que que é isso? Eu vou falar o cara do Rob e a Sara Duarte. Olha a mão do peão aí. O que você tá fazendo aqui, irmão do peão? Que? Ih, nem vi esse cara aí que tá marolando ali. Nem eu, mano. Eu acho que ele tá dentro da cela. O irmão do peão tá marolando ali, mano. Eu orei. Eu orei. O CR7, e agora? Que que você vai fazer com o cavalo? Andar. Andar? Eu vou só. Então vai, dá um rolê pra nós verem então, hein? Aqui, aqui. Eu vou andar no cavalo. Ninguém vai andar no cavalo. Vai então, vai. Nunca mais ninguém vai andar no cavalo. Vai, não vai. Esse peão quiser andar, ele anda. Isso aí. Se eu quiser andar também, eu posso. Por quê? Por quê? Você que é o causador dessas histórias aí. Não, não. Então vê esse peão. Se eu quiser andar também, eu posso. Vai, Sérgio. Dá um rolê nele aí pra nós verem. Esse cavalo é meu. Vai lá. Que caralho. Que policial velho lá vai vir. Ficar aqui com arma. Oi, tô feitando. Vai atrás. Vai. Não. Você não vai andar no cavalo mais não. Vai. Vai de garupa então. Quero ver. Não, ele não vai andar no meu cavalo mais não. Que vai. Como é, cara? Pera aí. Deixa eu amarrar aqui. Vai de garupa? Pula. Vixe. Vai, Vixe. Vai, Vixe. Não, muito pula. Ó o peão, velho. Nossa, o peão. Ai, caiu. Pinhoão. 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 Se até ele não chega, imagina a minha. Vamos dar pra cima. Ó o peão levando o arco. Pinhoão. Nossa, mano. Pinhoão vai cair. Ó o peão caindo. Ó o peão caindo. Ó o peão caindo. Ó o peão caindo. Vai cair. Pinhoão vai cair. 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 Nossa, mano. Vai cair. 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 Desceu. Desceu. Pulou muito, peão? Pulou muito? Vai para a roupa. Fih, esse cara tá em choque, filho, só galope, filho, rapaziada, o cavalo tá da hora, hein, filho, comenta aí, filho, o cavalo é meu, não é mais de ninguém, não, esse campeão tá da hora, hein, rapaziada, sério, pô, fih, o cavalo nunca foi peão, nunca vai ser, rapaziada, eu tô falando aqui, entendeu, monta aí, ai, quer vir alguém no garoto, vai, Gu, vai, Gu, o Gu tá acostumado cair, vai, vou cair, né, vai cair nessas pedras, tu acha que ele quebrou um monte de pedra, hein, vou correr, aí, fala, segura a cela, segura a cela, segura o Fabinho não, hein, ah, caiu, eu segurei só a cela, aí, tá segura o Fabinho, legal, que que é isso, Arthur, aí não é burro não do menino, olha lá, segurando na cacuna do cavalo, é, mas caiu, é, mas caiu, é, ai, vou comprar mais um não, não, ai, vai, 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 o Falou Lamor, foi que não bora inteira ao Menu Apesar de Ah, caiu. Ô, louco, olha o tanto que CR7, pula. Aí sim, olha o poeirão, olha o poeirão. Vai mais um, vai mais um, mais um, mais um, mais um. Vai, 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 vai. Ai, colocou, ai, colocou. Quem vai ser o próximo? Vai, quer dizer, não aprende, vai. Pula aí, vai, eu tenho que ir lá também. Não, 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 não. Saiu. Cavala tá bonita, hein? E vai ser o próximo? Vai ser o próximo areia? Já tá. Nossa. Olha o 67, quase caiu. Galera, esse foi o PJ, espero que tenham gostado. Deixa o like, sorriso. Temos a sargento. Tamo junto, hein! É nóis. Música 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 Legenda Adriana Zanotto